Os mais extraordinários da Bíblia diz assim Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão fugir a sentirela Salmo 127 O Salmo 127 trata de algumas das preocupações universais do ser humano Construir, proteger, realizar Não realizar nada, não construir e não proteger seriam atitudes consideradas insensatas Contudo, a mensagem central desse Salmo é que não há sacrifício nem trabalho humano Que sejam capazes de substituir a presença de Deus O verso 2 não sugere que o esforço no trabalho seja errado O que é errado é deixar Deus de fora de nossos esforços Se o Senhor não é incluído como fundamento daquilo que fazemos O que fazemos não passa de árvore marcada para cair Tudo aquilo que tem base falsa, a despeito de nossa dedicação e ansiedade Não passa de futilidade É correr atrás do vento O ser humano, sem a assistência divina, facilmente pode perder o senso do que é importante Passa a confundir o ouro verdadeiro com lata e perde o que realmente tem significado O que ganharão, afinal, os homens de negócios que trabalham desde manhã até a noite E para completar a rotina ainda levam o trabalho para casa? Alienação e distanciamento da família? Saúde debilitada? Vida abreviada? O que essas pessoas conseguirem provavelmente será gasto de forma rápida e sem nenhum interesse Por quem não fez o mínimo esforço para conseguir Ironicamente, o Salmo 127 é um dos poucos salmos atribuídos a Salomão Um velho rei de Jerusalém que, em parte de sua vida, esqueceu-se do que era prioritário Edificou casas, plantou vinhas, entregou-se a diversões, construiu palácios e acumulou riquezas Mas sua edificação, tanto literal quanto figurativa, foi destruída Seu reino pereceu em ruínas Seus casamentos se tornaram uma desastrosa negação de Deus e uma enorme fonte de frustração para sua vida O que aconteceria se hoje, em vez de atolar-se em trabalho Você se desse ao luxo de completar o dia com outras atividades Que talvez não me tragam resultados imediatos, obviamente Que tal você, nesse dia, reservar um tempo para almoçar com o cônjuge Um piquenique com a família Visitar seus pais Com alguém idoso no enfermo Você acha difícil? Pense o seguinte Em 10 anos, essas atividades serão as mais lembradas Os negócios, preocupações, que parecem tão importantes hoje, vão desaparecer E você não fará a mínima questão de lembrar Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que a edificam